E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a conversa que eu tive com o vendedor da AliExpress, o representante da Umidid Official Store, que é a loja oficial da Umidid na AliExpress. Muita gente aí tá em dúvida por que tá demorando tanto tempo pro vendedor enviar a Umidid A9 Pro. Eu já fiz a compra do meu, eu também estou no mesmo barco que vocês, estou esperando pelo aparelho, mas você vai se surpreender por quanto tempo eu tô esperando pra que esse aparelho seja enviado. Nesse 11.11, os smartphones mais vendidos que eu tive pelos links que eu sempre deixo aqui na descrição lá no grupo foram o Umidid A7 Pro e principalmente o Umidid A9 Pro. A galera que comprou o Umidid A9 Pro no 11.11 tá reclamando muito pela demora. Vocês vão se surpreender por quanto tempo eu tô esperando, eu que comprei ele na pré-venda no dia do lançamento praticamente. E claro, se esse vídeo te ajudar, não esquece, deixa o like, clica no botão vermelho de inscrever-se e ativa o sininho de notificações na opção de todas. E vem agora conferir a conversa que eu tive com o vendedor da Umidid Official Store. Sapeca a vinheta. Bom galera, agora nesse momento vocês estarão vendo a tela do meu smartphone aqui e a pergunta que eu fiz para o vendedor foi a seguinte Por que que tá demorando tanto tempo pra você me enviar o produto? E aí vamos agora conferir a resposta dele, que foi no caso essa daqui. Querido amigo, obrigado por comprar a A9 Pro na estreia mundial. A A9 Pro é um modelo de pré-venda e precisa esperar cerca de duas semanas. Lamentamos tanto os inconvenientes e esperamos que você possa entender e esperar com paciência. Aí se você não puder esperar, ele diz, né? Se não quiser esperar é só você cancelar e escolher o motivo que o processo de envio, né? No caso, demorou muito. E isso aqui me deixou assim chateado, porque eles dizem aqui que é aproximadamente duas semanas. Agora preste atenção no dia exato que eu comprei o Umidid A9 Pro. Ó galera, horário da compra. 10h35 e o dia. 16 de outubro de 2020. 16 de outubro de 2020. A data de gravação desse vídeo aqui é 19 de novembro de 2020. Ou seja, estou esperando há mais de um mês para que a Umidid Official Store me envie um Umidid A9 Pro. Aí eu mandei mais uma mensagem para eles e eles me responderam isso aqui. Caro comprador, o A9 Pro é um item de pré-venda. Sinceras desculpas de estar fazendo você esperar por muito tempo. A primeira leva de celulares chegaram para a gente na próxima semana. Nós começaremos a processar o seu produto na próxima segunda-feira. Espero que você possa esperar. Obrigado pelo apoio. E aí também, de novo, deixa no final, né? Que se eu não quiser esperar, eu posso cancelar a compra. Então vamos lá. Primeiro eu tive a promessa de duas semanas, que não foi cumprida. E aí eu tenho uma nova promessa de que segunda-feira, próxima, segunda agora, eles já vão começar a fazer os envios do Umidid A9 Pro. Mas aí que tá. Eu vou fazer o seguinte. Ó, olá, as empresas de logística estão voltando, pá, 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 pá. Eu posso receber o reembolso dentro do prazo de sete dias, tá certo? Então é o seguinte, eu vou ficar na expectativa para que eles reviam o Umidid A9 Pro para mim na próxima segunda-feira. Se não for cumprido, galera, eu ainda vou deixar rolar aí até encerrar esses sete dias. Mas depois que encerrar os sete dias, a minha paciência estoura. E aí eu vou cancelar. E o dinheiro que eu usei para comprar esse daqui, eu vou trazer outro smartphone aí na Black Friday que vai ter agora no final do mês, tá certo? E não se preocupem. Vocês aí que compraram também e que esperam que eu traga vídeos do Umidid A9 Pro para vocês, fiquem tranquilos, tá certo? Possa ser que eu cancele. E mesmo se eu cancelar, eu ainda assim não vou deixar de trazer esse aparelho aqui para o canal. Eu vou esperar a logística deles melhorar, eles começarem a realmente fazer os envios para me retornar a comprar com eles. Claro, isso se eles não me enviarem depois desses sete dias. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você comprou o Umidid A9 Pro no 11 do 11, você tem essa escolha. Você pode esperar, ter paciência de jóia igual a mim. Ou você pode cancelar a sua compra a qualquer momento. E o estorno é feito diretamente no seu cartão de crédito. Para quem comprou via boleto, aí vai ter que aguardar mais porque é através de uma transferência bancária. E se eu fosse você que comprou por boleto, eu esperaria um pouco mais. Galera, no momento eu não estou aconselhando vocês comprarem o Umidid A9 Pro nesse momento porque a Black Friday já está perto de chegar, é dia 27. E eles vão baixar o preço novamente e vai ter um monte de cupom de desconto. Não é o mesmo preço do Umidid A11, porque o Umidid A11 é o melhor dia para você comprar da China. Mas chega bem perto. Eu posso falar isso porque foi assim também no ano passado. E o Umidid A11 foi sucesso total. A galera lá do grupo participou. Vocês aqui do canal também. E galera, conto com vocês novamente para quando chegar a Black Friday no dia 27 de novembro. Vai ter um vídeo aqui. Eu vou fazer o mesmo esquema. Vou separar alguns links com cupons de desconto na descrição do vídeo. Porém, se você quiser adquirir mais links, aí tem que entrar no grupo de cupons. E lá você vai ter acesso a links e cupons exclusivos. Ah, galera, eu ainda vou trazer um vídeo falando para vocês o que foi que eu comprei no Umidid A11, né? E aí, se você não quiser perder esse vídeo, é muito simples. Basta você clicar nessa bolinha que está aparecendo aqui agora. Clica aí mesmo nessa bolinha, aí mesmo no smartphone e se inscreve no canal. Vou deixar também dois vídeos de bônus aqui para você. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!